Salve pessoal, voltamos aí com The Beatles Funk Band, seguimos no álbum Sgt. Peeper's Lonely High School Band, 1967. Temos uma música Fixin' a Rope, mais uma música de DLC agora, porque não precisamos fazer 5 estrelas. Linhas no médium com uma peça que não é comum e profundo. Uma música que é de 9 de fevereiro de 2007. Vamos ver essas outras até. Por algum motivo, tá. Eu acho que é igual de alfabéticos, né? Não, não vai ficar de nada. Eu não conheço nem a letra dessa música. I'm six in a row when the rain gets in It stops my mind from wandering When we go I'm feeling the cracks that rain through the door I'm keeping my mind around When the rain When we go It really doesn't matter It's all my right Where I belong Where I belong Don't, 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 don't I see the people standing there And it's like we'll never win It's all my right It's all my right It's all my right It's all my right A bad dinner room And I'll go away And when my, my, my It's all my right There I go phố you O 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 o... I see people running around with you Don't ask me this and I can't pass my door Don't take the time, I'll go down for a kiss But when tomorrow, yesterday, maybe I still go I'm fixin' a roll of the reggazine That's why I'm from wandering Where do you go? Where do you go? I'm fixin' a roll of the reggazine Starts my mind off wandering Caraca, mas isso que é esquisito Caraca, mas isso que é esquisito Caraca Caraca producing��amo Caraca I'm fixin' a roll of the reggazzine E stops my mind of wondering where it will go I'm feeling the grace that the rain through the door And keep my mind from wondering where it will go Really, really doesn't matter if I'm wrong and right Where I belong at night, where I belong See the people standing there and disagree whenever I wait I wonder why they don't need to find out I'm renting the room in a colorful way And where I'm in my mind with wondering where I will go Ooooooh Ooooooh Ay, ah, ay, ah, ay, hey Obá, an�� win in my back If i'm wrong and right Well no man right Grab your lock City people runnin' ron 에서 메뉴 轢ごos my dog I'm taking their time for a lot of things We haven't been marted yesterday And I still go Wakemen Bom 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 I'm fixin' my roll Like the regga team Will abdφック my me from wandering Where here I go wh compartilhe bro I'm fixin' my roll Like the regga team Stopped my mind From wandering É teu gol... Que música é meio esquisita, hein? Não, mas é esse do álbum, né, meu filho? Cinco estilos...